O combate ao crime de furto e roubo em Cacoal não para por parte da polícia militar Na manhã de terça-feira, mais um veículo com restrição de furto e roubo foi retirado de circulação por policiais do 4º Batalhão Nós recebemos através de 190 uma denúncia de um veículo abandonado na 208, a RO383 Chegamos no local, conseguimos visualizar essa motocicleta, fizemos a consulta Realmente constava uma restrição de roubo e furto Ela foi conduzida à delegacia e registramos a ocorrência no local De acordo com informações repassadas pela polícia militar, o furto dessa motocicleta Honda Bros de cor branca Aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira aqui no município de Cacoal E através do trabalho de inteligências e informações da própria população, o veículo foi recuperado na manhã de hoje Devido a quantidade de furtos que tem ocorrido no município de Cacoal, a polícia tem intensificado os trabalhos de inteligência Para conseguir evitar e recuperar os veículos furtados e roubados Pois é, isso tem acontecido no nosso município, mas a polícia continua atuando As informações que a população passa são importantes Tudo que é repassado a gente vai averiguar E quando a gente localiza, logra êxito, a gente fica muito satisfeito A polícia militar fica satisfeita em devolver um bem, um patrimônio para o cidadão A polícia militar fica satisfeita em devolver um bem, um patrimônio para o cidadão A polícia militar fica satisfeita em devolver um bem, um patrimônio para o cidadão A polícia militar fica satisfeita em devolver um bem, um patrimônio para o cidadão